A simulação de uma crise internacional discutida por diversos atores dentro de uma sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Foi com essa dinâmica que jovens diplomatas concluíram o curso Defesa, Segurança e Política Externa, que teve como principal objetivo trazer conceitos teóricos e instituições em matéria de defesa e segurança para o universo da política externa. O curso inédito, que foi iniciado em janeiro, buscou exemplos práticos e cenários atuais para colocar os estudantes de frente com situações reais. A ideia era usar uma pedagogia moderna, atual, para apresentar esses temas de defesa, segurança e política externa. Foi isso que eu procurei fazer aqui. Transmitir o conhecimento, evidentemente, a toda uma parte expositiva de apresentação de conteúdos. Mas, um pouco lembrando até Paulo Freire, a educação é um processo dialógico. Ele tem duas vias. Não é só o professor que sabe e o aluno que não sabe. Não. O aluno também sabe. E o aluno também ensina o professor. Então, esse diálogo de conhecimentos. A pedagogia moderna é esse diálogo de conhecimentos. Esse curso é muito importante para nós, diplomatas, porque nós temos muito conhecimento de uma dimensão mais institucional. E, às vezes, por exemplo, as questões relativas à segurança, à defesa, ao próprio uso da força, não são tão próximas da gente. A gente conhece o lado mais burocrático disso. A gente não tem essa perspectiva que os militares têm. E o curso nos possibilitou isso. A participação, as diversas palestras com profissionais da marinha, da aeronáutica, do exército, elas contribuíram para ampliar essa visão que a gente, como diplomata, não necessariamente tem. Eles precisam, ao mesmo tempo, ter o conhecimento e a capacidade de atualizar e até mesmo confrontar o que aprenderam diante das novas realidades. Colocar em prática e validar permanentemente se o que eles aprenderam, se as teorias, se os conceitos permanecem atuais ou não. Ou precisam ser repensados. Ou reinventados. Essa é uma geração que vai reinventar muita coisa. Foi muito interessante ver como, na prática, as teorias que a gente aprendeu e os diálogos que a gente manteve se desdobram. Na realidade, foi bastante interessante compreender uma dinâmica que nós vamos ver no nosso trabalho ao longo dos próximos anos e agora aqui é o momento correto de aprendê-las.